Música Estamos aqui em mais uma grande noite de festa para o lançamento de mais uma edição do livro Sociedade Pernambucana. Aqui ao meu lado o autor João Alberto é responsável por esse livro, livro que há 31 anos faz sucesso aqui na Sociedade Pernambucana, não é João? Mais essa noite de festa? É, realmente é sempre uma emoção, são 31 anos, 31 lançamentos, sempre com festas, mas é uma oportunidade que eu tenho de receber os amigos e procurando a cada ano fazer um evento maior, com mais atrações, para tornar realmente uma festa, festa na melhor acepção do tempo. E o livro está realmente muito bonito, eu sou até suspeito para falar, desde a capa, a nova apresentação visual e aquela finalidade maior, que é a prestação de serviço, para que as pessoas que fazem parte da Sociedade Pernambucana, que são destaque nos vários segmentos da nossa sociedade, possam ter uma fonte de contato. Agora João, essa festa ela vem cada vez mais, cada ano se renovando, né? Esse ano uma festa belíssima aqui no Arcádio de Apipucos, Claudinha Leite, isso tudo vai ser uma grande festa então, a noite promete, né? É, a gente sempre tem procurado, né, trazer grandes atrações, né, e eu acho que Claudinha Leite hoje é a artista que está em maior evidência por estar no programa de televisão, por ser realmente sucesso. Quando ela vai, além disso, ela ser uma pessoa maravilhosa, ela conseguiu, para vocês terem uma ideia, ela está chegando aqui, faz a festa, daqui vai direto para o aeroporto, que ela tem gravação para fazer amanhã. Então, realmente foi uma escolha muito feliz que nós tivemos em trazer Claudinha Leite para a festa da Sociedade Pernambucana. Que maravilha, João. Então, olha, a festa está só começando, os convidados já estão chegando, o pessoal pode esperar uma grande noite, né? Vamos curtir. Então, vamos lá. Você continua acompanhando a cobertura completa através do pernambuco.com e também do joaalberto.com.br. A gente volta já já.